Playstation é conhecido principalmente por seus exclusivos de tirar o fôlego, exclusivos como o God of War, The Last of Us, etc, etc, eu ia fazer uma piadinha como exclusivo ruim, mas eu juro que não consegui achar nenhum, mano. Depois disso, aposto que você, um verdadeiro fã da Sony, achou que exclusivos do Playstation ficam no Playstation, e por isso eu faria um vídeo explicando porque não conseguimos achar esses exclusivos em outras plataformas e blá blá blá, mas com um gostinho de vitória na boca, eu tenho o que dizer pra você. Achou errado, meu compadre? Tá, mais ou menos, eu não vou falar de emuladores ou qualquer meio paralelo de rotais das franquias em nossos computadores, mas elas também não vão rodar no nosso desktop, e nem no Xbox da vida, ou no Nintendo. Eu sei, eu sei, não faz sentido agora, mas eu vou explicar, fica calmo. Vamos voltar para 2011, o ano do lançamento do OnLive, um sistema de streaming de jogos que já naquela época queria revolucionar o mercado de jogos. Se hoje esse tipo de tecnologia muitas vezes é inviável por conta da velocidade da internet necessária, você tem que imaginar como era naquela época. No entanto, mesmo com essas barreiras, o nosso guerreirinho conseguia se sair bem. Ele funcionava até aqui no Brasil, cara, você tem noção de como era a internet do Brasil em 2011? Agora é o momento que você me pergunta, se esse serviço era tão bom em 2011, por que a gente não ouve falar do OnLive hoje em dia? Bom, é aí que a Sony entra, cara. Em meados de 2015, a Sony comprou o nosso guerreiro e simplesmente o assassinou, mano. Uma morte fria e repentina. Até hoje, quando você entra no site oficial, há uma mensagem informando o fim do serviço. Agora, você me faz mais uma pergunta. E onde a parte de jogar exclusivos da Sony no meu PC entra, cara? Bom, OnLive morreu, mas sua alma ainda continua viva em um serviço chamado PS Now. A Sony comprou o OnLive para dar início a uma jornada solitária, fazer streaming de jogos exclusivos em qualquer computador. Tá, solitária até alguns meses atrás. Quando eu disse que exclusivos vão estar no seu computador, mas não rodar nele, foi isso que eu quis dizer. O PS Now te permite jogar exclusivos da Sony na nuvem, direto para o streaming. Isso significa que você não vai precisar de um PS4 nem mesmo de um computador potente. Você só precisa de um computador com mais de 2GB de RAM, 1GB de HD, um processador que consiga pelo menos rodar um vídeo no YouTube e uma internet de pelo menos 5MB. Isso é um sonho, sim, eu sei, você deve estar muito feliz agora. Mas, meu jovem amigo, eu devo dizer que a vida nos bate. E não é dessa vez que ela não vai fazer isso. Eu não vou falar de valores para vocês, pois ele funciona mais ou menos como um sistema de assinatura, assim como funciona o Netflix, por exemplo. E até que tá numa faixa de preço bem amigável. O que eu digo quando eu falo que vou cortar totalmente o seu hype é que o serviço não tá disponível no Brasil. Provavelmente é por isso que você nunca ouviu falar desse sistema. Até mesmo temos uma página em português, mas é português de Portugal. A boa notícia quanto a isso é que a maioria dos rumores que estão vindo nos últimos meses é que a Sony parece querer dar uma atenção maior a esse tipo de serviço. A gente até mesmo fez um vídeo sobre uma notícia onde um vazamento apontava que The Last of Us Part 2 viria para o PC. Alguns testes desse serviço mostram que ele ainda tem muito a ser melhorado. A gameplay que vocês estão vendo aí no fundo é de um cara que fez o teste de jogo no The Last of Us. Vou deixar o link aí na descrição, então se vocês quiserem dar uma olhada melhor vocês podem ver. O vídeo tem mais ou menos uns 50 minutos, mas se você estiver interessado vai ser bem legal pra você ter uma base de como o sistema funciona. O que nos resta fazer, já que a gente não tem acesso a esse serviço aqui no Brasil, é esperar a Sony dar um passo maior com ele. Eu simplesmente usei uma VPN pra burlar o acesso, mas assim, eu não tô dando essa dica pra você, hein. Não tô falando que isso funciona, mas quem sabe, né. Também não tô falando pra vocês fazerem. Tomem cuidado, assim. Longe de mim, entendeu. Não usa VPN, entendeu. Não usa. Tá, olha aqui. Não usa. Usa sim. Até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos lá.